Agora você vai conhecer a história de Gumercindo Pereira. Ele é o prefeito reeleito de Onça de Pitangui, cidade que fica aqui no centro-oeste do estado. Mesmo enfrentando um sério problema de saúde, que o fez perder completamente a voz, ele conseguiu ser reeleito. Onça do Pitangui é a típica cidade do interior de Minas Gerais. Fica no centro-oeste do estado, em meio a serras e matas nativas. Tem igrejas e casarões centenários e pouco mais de 6 mil habitantes. O mais popular é o Gumercindo Pereira, carinhosamente chamado de Gugu. Ele disputou as últimas eleições com dois adversários. Foi reeleito com 1.561 votos, mais da metade dos votos válidos. E sabe quem fez a campanha? A população. O Arthur, que é vereador em Onça do Pitangui, foi um dos voluntários. Ele coordenou as redes sociais. A gente ficou muito surpreso, porque todo dia era ligação, era o WhatsApp, todo mundo querendo falar por ele. Todo mundo queria fazer vídeo, gravações. Inclusive, a gente teve que fazer várias gravações, ele com a população, todo mundo querendo estar do lado dele. E foi muito emocionante. Uma campanha que o pessoal abraçou mesmo. Em toda a minha vida pública aqui em Onça do Pitangui, eu nunca vi uma campanha onde a população abraçasse tanto o candidato como abraçou nessa campanha do Gumercindo. É só o prefeito reeleito sair às suas que acontece isso aqui. Logo, a população se junta. E ele é sempre o centro das atenções. Quando as pessoas não entendem o que o Gugu está querendo dizer, ele está preparado. Já anda com um caderninho e com uma caneta para escrever. Essas últimas eleições aqui em Onça do Pitangui mostraram o que foi o forte da campanha de Gugu. As atitudes valem mais do que as palavras. Não tem quem não gosta dele. Ele é o prefeito do povo. Ele, qualquer um que passa, ele é do povo. Gumercindo teve câncer nas cordas vocais. Fez uma traqueostomia total. Tirou as laringes. Passou por 35 sessões de radioterapia. Emagreceu 20 quilos. Está curado. Mas perdeu a voz. Mesmo sem falar, visitou os eleitores na campanha. Todos os moradores se emocionavam quando viam a imagem dele. O pessoal fala para o Guguicindo, que bom você estar aqui na minha casa. Que prazer te ver tão bem, com tanta saúde. E a gratidão do pessoal por fazer o que prometeu no mandato. A limitação da falta de voz não impede de manter a rotina. Mesmo durante o tratamento, trabalhou todos os dias. E faz questão de cumprimentar cada funcionário da prefeitura. Ele consegue se comunicar. E quando a pessoa não entende, ele escreve no celular ou no papel. E se a dúvida persiste, tem a Rejane, a secretária do gabinete. Quando não entende, aí me chama aqui. Aí vai ali na porta e chama, aí eu vou e traduzo pra ele. Mas é assim. É tranquilo. É tranquilo demais. Gugu é técnico em agropecuária de formação e gestor público por vocação, como faz questão de afirmar. Em Onça do Pitangui, não tem indústria. A principal arrecadação vem da agricultura e pecuária. Cerca de 28 milhões de reais por ano. Mesmo com pouco recurso, ele conta que todas as contas da prefeitura estão em dia. O prefeito reeleito garante que vai continuar priorizando a saúde, a infraestrutura, a educação e o trabalho dos produtores rurais. Ele completou 63 anos de idade um dia após a eleição. O presente? A reeleição. Começando, entrou para a história política de Onça de Pitangui. Essa aqui é a galeria de ex-prefeitos. Ele é o único que vai exercer quatro mandatos na cidade. Ele confessa que pensou em não se candidatar. Mas os funcionários públicos, vereadores e a população não aceitaram. Quando ele viu a mobilização de toda a cidade, se emocionou. E a forma de agradecer será administrar a cidade por mais quatro anos. Em Onça do Pitangui, todos se conhecem. E de um jeito ou de outro, todos se comunicam. Por isso, o prefeito não falar não atrapalha. Só depois que eu usou, não sabe o que é que é. Todo mundo entende. Entende, todo mundo entende. Tchau, tchau. Tchau, tchau.